A Academia de Churrasco é um lugar de confraternização, de troca de experiências, inclusive a gente não chama mais nem de custo. É uma experiência verdadeira porque aqui não é mão na massa, é mão na carne. Eu acho que o mais importante da Academia de Churrasco é o networking que você faz. A gente está aqui, parece que a gente se sente em casa, é como se eu estivesse fazendo churrasco para os amigos. Conhecimento a gente tem que compartilhar, não é guardar para a gente. Passar as receitas. Hoje teve chef de cozinha, teve churrasqueiros feras, teve muita gente querendo participar. E ter esse bate-papo mesmo, esse entronzamento e de poder receber gente que não é da área, que é super válido porque você está aqui com um pessoal super bacana. Nasceu, galera! Nasceu, galera! It's a pork! It's a pork! It's a pork! Então, quando eu fiz o curso com o Fred, daí abriu as portas para mim. Eu diria que é uma junção onde a gente troca experiências. Inclusive na carne, a gente brinca que estamos caminhando para frente no sentido de descobrir cortes do dianteiro dos bovinos, que eram carnes marginalizadas antigamente e hoje o ápice do barbecue são cortes do dianteiro. Bom, então a Academia do Churrasco é a verdadeira experiência de gastronomia na grelha. E se você vier aqui, sabe que você vai virar fera da grelha! A Academia do Churrasco é a verdadeira experiência de gastronomia na grelha.